Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Como é que vai essa força aí? Tudo jóia? Bom, estamos aí com 408. A propósito, sou o Davis, oficina francesa, que vos fala. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aí, oficina especializada em Peugeot e Citroën. Aproveitando, quer trazer o seu Peugeot e o seu Citroën? Você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, na região sudeste aqui? Se bem que tem gente até de Brasília já querendo trazer, tá? Tá de viagem aí, fim de ano, já quer dar uma geral no carrinho. Então, quiser trazer, tá? Fica à vontade aí, só agendar conosco, procurar aí nas informações da descrição desse vídeo. Tá logo aí embaixo aí, né? Você nos procura aí, faz seu agendamento e traz o carro aí que a gente verifica pra você, faz a revisão, diagnóstico, tá ok? Vamos lá, o que nós temos aí hoje? Um 408 do Diogo, né? Inclusive, já faço um merchan pra ele, esse carro tá à venda. Você já viu pessoa que revisa o carro pra vender? Isso é raro, né? Pois é, o Diogo tá revisando, trocando correia, tudo com a gente aqui, dando uma geralzinha pra botar a venda. Vai pegar, tá pretendendo pegar um DS5 aí. Não sei se depois do vídeo aí, se ele seguiu com a venda. Mas tá disponível aí o carro, tá? Pra quem quiser se interessar, é da região, enfim, fechar negócio com ele. Até vou colocar o contato dele aí no comentário, tá? Se alguém quiser falar diretamente com ele aí. É um 408 2.0, câmbio 4 marchas, L4, né? O carro tá em perfeito estado, tá? É a terceira vez que ele faz serviço com a gente, o carro vive fazendo revisão com a gente aqui, um carro bem tranquilo, tá ok? Enfim, vamos lá. O carro tá trocando correia, vazamento de óleo no trocador de calor, muito comum, né? A gente já vai entrar com a juntinha original, vamos resolver, dar uma limpeza ali, ficar bacana, aproveitar e já limpar a sede de volta. Já vai pegar um carro revisadinho aí, com trocador de calor, com junta nova, correia nova da Gates. Serviço que a gente faz aí, bacana, lavando tudo certinho, né? Já vai levar esse brinde aí, quem comprar esse carro, né? Eu sei que tem bastante serviço no canal, mas é bom sempre mostrar pra divulgar a qualidade do serviço que a gente executa. E também ajudar a fazer o merchan do carro aí, pra facilitar a venda dele, tá ok? Fica registro aí pra ele vender e mandar o vídeo pra pessoa que for comprar o carro. Certo? Vamos lá. O que mais tem nesse carro aqui? Troca de óleo e filtro. Basicamente seria isso aí, vamos seguindo. Vamos lá. Primeira troca de correia feita por nós. Segunda do carro, tá? Ele tá com 100 mil, redondinho, fazendo aniversário de 100K. Segunda troca de correia, o cliente trocou com 50, se não me falha a memória, agora quer trocar de novo com a gente. Ele tinha trocado a primeira vez em outro local. E adivinha? Fora do ponto no comando de escape. Pouca coisa. Se você ver aqui, o pistão tá alinhado, bastões estão a meio curso. A admissão, o pino entrou e o de escapamento, ele não entra, ó. Ó, não entra. Deixa eu jogar um LED pra... Tá meio escurinho ali. Aí, ó. O pino não entra, tá? Parece que pouca coisa, tá? Deve ser meio dente no escapamento, mas tá fora do ponto. Existe no ponto e fora do ponto, né? Então vamos corrigir ponto, soltar, correr, lavar tudo isso aqui, né? Tá bem poeirado aí, ó. Tá bem sujo, é natural, né? 50 mil, suja mesmo. Pega uma poeira, um pó de asfalto. Quem mora em Minas Gerais tem muita minério, pó de minério, acaba com a correia. A correia fica... Fica fazendo um barulho, né? Horrível. É... Parece que a correia tá até... É... Ressecada. Então é isso aí, tá? Vamos dar geral aí, ó. Não tá tão absurdo, não. Só um pó mesmo, né? Não tem vazamento de óleo, né? O vazamento de óleo que existe nesse carro é no trocador de calor, ó. Esse sim tá vazando bastante. Aqui nem parece muito, mas debaixo do carro tá muito sujo. O óleo tá descendo mesmo. Então nós vamos verificar se é só isso, né? É... E vamos substituir a junta aqui. Inclusive o kit tá aqui, ó. Juntinha original, tá? 110440. Já é uma junta reforçada de Vitton, né? E essa aqui, que é a da flange de óleo. 110438, né? Essa aqui vai lá em cima, na parte de cima do radiador de óleo e água. E essa aqui vai na parte do suporte que prende ao bloco do motor. Kit de correia, tá? KS-503 aí da Gates. Kitzinho completo. Peça de fornecedor original, direitinho, né? Aí, ó. Kit novinho. Correia original. E 3 ilhas de radiex que a gente vai substituir o... A gente vai substituir a junta do trocador de calor. Já vai tirar um aditivo que tá bem ralo aqui já, com etileno glicol ainda. Vamos lavar esse sistema, esse aditivo velho aqui. Vamos entrar com o radiex reforçado aí pra manter o carro com cuidado original aí. 6PK-1000, né? Correia da Gates. O tensor, né? A polia dele tá muito boa. Muito boa mesmo, tá? Não tem barulho algum. Tá limpa, tá tudo... Parece até que trocou o tensor. Então, eu não vi necessidade de substituir a polia. Se ela tá nova, não vamos substituir nesse caso aqui, né? Então, vamos seguindo aí, pessoal. Vamos ver. Nossa Gates aí, Power Grip, já em funcionamento, né? Perfeitamente alinhada aí, ó. Vamos observar ali o tensor perfeito lá, bacana, funcionando, na posição. Aí, ó. Tudo certinho. Correia nova, tá? Com a inscrição voltada pro aplicador. Esse barulhinho que vocês estão escutando, ó. Essa que eu deixei fora aqui, o engate do Flex, né? Então, já era uma entrada falsa de ar aí. Mas eu liguei só pra gente conferir depois de ter colocado o motor, acertado o ponto do motor, né? Girado cinco vezes fora do... Sem as velas. E aí, colocado todo o sistema montado as velas, montado a capa interior. E conferido o ponto, tudo certinho. Aí, ó. Capa lavada, né? Compartimento lavado. Tudo lavadinho, ó. Tudo bacana. Zeradinho. Kit já instalado, né? Agora vamos entrar com a capa que também foi lavada, tá? Limpinha. Retornar tudo aí, apertar e seguir com o resto da montagem. Descarbonizando. Toda essa parte da frente aqui do motor. Olha aí, ó. A bagunça que faz o negócio, tá? Quem olha assim, quando ele tá tudo montado, não imagina, né? Olha como é que tá isso aí. Olha lá pra baixo, ó. A gente bateu um descarbonizando, tá deixando o produto agir. Enquanto o óleo escorre no recipiente lá. Daqui a pouco a gente vai enxaguar isso aí e fazer uma segunda leva. Porque é trabalhoso, tá, pessoal? Isso aqui é um serviço bem sujo aí. Depois a gente vai arrancar aqui, né? A flanja aqui de óleo e trocador de calor, né? Pra concluir fora do carro. Mas essa parte a gente faz assim pra não contaminar a parte interna do motor, né? Não aspirar sujeira. Mas tá aí, ó. Até o motor de arranque fica lambuzado, tá? E outra coisa que fica lambuzado é o compressor, ó. Olha lá o compressor de ar, ó, do ar-condicionado. Fica todo lambuzado de óleo. Isso danifica até o compressor, danifica o sensor de pressão de óleo que fica aqui embaixo, ó. Esse cara aí, tá? Então essa geral aí tem que ser dada, tá? Aí a gente tampa tudo pra não cede de válvula, pra não entrar a água lá pra dentro. Que eu vou enxaguar daqui a pouco. Tá isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Depois da limpeza e adaptação 94 graus Líquido de arrefecimento 95, daqui a pouco vai armar a ventoinha Tá Sonda lâmina perfeita Aí ó Tendo uma leitura bacana Map tranquilo, ó, mapa estável Motor no ponto, né Tempo de injeção baixo já Porque o motor já aqueceu Falha nenhuma detectada Carro perfeito aí, filhazinho, tá Estamos aí hoje com um C4 hatch Do Christian De São João do Meriti, inscrito do canal Nos encontrou aí no Youtube Inscrito, né Acompanha aí o nosso canal Da oficina francesa E trouxe o carro dele pra fazer a primeira troca de correia 71.600 e pouco esse carro Um C4 hatch automático Exclusive 2011 esse carro Primeira troca de correia, pois é Quase acontece uma catástrofe Nessa troca de correia aqui Eu vou mostrar pra vocês o que que eu vi aqui, né É, pra, até pra que o Christian tenha ciência, né Da, vamos dizer, sorte que ele teve, né Quase que a viagem dele pra vir trocar correia Acontece algo pior, ó Ao invés dele, é, vir fazer serviço mecânico Eu vou fazer serviço de retífica Quase, tá Passou raspando mesmo, né Eu diria muita sorte Fica o alerta aí, pessoal Cuidado com troca de correia A correia não é só KM A correia é idade, tá Tem 10 mil, tem 10 anos rodando com essa correia Com 50, 60 mil Troca essa correia por tempo É 3, 4 anos no máximo aí Acho que 3 anos é o indicado pelo fabricante, tá Passou disso, é KM ou é data Isso também é com óleo 6 meses, 8 meses no máximo Ou 10 mil, tá Eu recomendo até o óleo trocar com 8, com 9, né Que são óleos muito carbonizado Mas enfim É, recomendo vocês trocarem Porque nem sempre dá pra contar com a sorte, né São João do Meriti Rio de Janeiro, certo É, o que nós temos por aqui Olha aí, ó A correia tá parecendo a correia do motor 1.4 Aquela correia fininha, né É, motor 1.4, 1.5, aí 8 válvulas Olha o estado da situação do negócio aí, pessoal Eu não sei como é que essa correia não vinha fazendo barulho Roçando na capa desse jeito O tensor, ó Olha onde ele tá lá, ó Não sei se dá pra ver na briga aí Dá pra enxergar o tensionador Eu nem mexi ainda Só botei o motor no ponto, tá Pra poder tirar a correia Olha aí, ó Não sei se dá pra pegar aqui Vou tentar mostrar Aqui tá o pino Deveria tá aqui, ó Ele tá relaxado pra cá, tá Então o tensionador abriu o bico, tá Provavelmente É, se soltou aí A mola perdeu a tensão Relaxou E a correia foi soltando esse capim aí, ó Essa fibra Parece pó de vidro, ó Vocês vão, vou mexer na câmera Vocês vão vendo o brilho, ó Tá vendo esse brilho aí? Isso tudo é fibra da correia, tá A correia tá se espedaçando aí Olha, eu vou te falar Acho que é um dos poucos que eu já vi É, numa situação como essa Muito ruim mesmo, tá Muito ruim mesmo 71 mil quilômetros Não é botar medo não Seu carro tá mais ou menos Esse carro é de 2011 Seu carro é nessa faixa Tá com o correio original Cara, cê é louco, tá Cê é louco Então vamos lá Motor fazado, né Os dois aí, ó Dá pra ver a ferramenta O famoso bastão alinhado, né Eu gosto de fazer pra ficar Perfeitamente no ponto E volta a dizer Tem pó de correia pra todo lado Eu tirei as capas ali Tá tudo muito sujo, tá É, vou até olhar a capa de baixo Vamos dar uma olhada aqui, ó O material tá aqui Olha só, pessoal Essa correia Ela Caramba, isso não durava Eu fiquei com medo até de manobrar Esse carro aqui dentro da oficina, hein Agora Ainda bem que tá trocando de uma vez Deixa eu ver se eu acho Onde ela tava roçando aqui Não era na capa Não parece que era na capa, não Aqui tá bem ardido, ó Tá com relevo aqui E olha a parte superior da tampa, ó Tem pó de correia pra todo lado Esse brilho aí, ó Parece purpurina Essa é a fibra da correia, tá Se não me falha Eu acredito que isso aí Seja uma daico Olha aqui, ó Onde ela encostou no parafuso, ó Ela roçou Olha, cara Ela roçou Chegou no parafuso, olha Caramba Será que foi aqui? Caramba Que loucura, hein Muito louco Aqui também, ó Olha como é que roçou, ó Caramba Por muito menos aí A correia arrebenta, hein Mas tá bom Que bom que não arrebentou, né Agora a gente vai entrar com uma correia aí A propósito O kit ele trouxe, tá Faço questão de registro Porque vale aquela regra Se o cliente traz o kit A garantia do material é dele A gente vai colocar no ponto Vou mostrar isso aí no vídeo Todo o serviço vai ser feito da forma correta Troca de correia E aproveitar e colocar uma vela nova, tá Inclusive a vela do cliente também tá muito ardida Quer ver, ó Tá aqui, ó Os parafusos, né A vela tá aqui, ó Uma velazinha original ainda Bosch, né Saiu muito pesada essa vela Fiquei com medo até de danificar a rosca, tá Porque por causa da marizia Esse carro é do Rio, né Então costuma ter um problema de marizia Ferrugem, né De uma forma geral Da área costeira, né E aí É Olha só como é que tá Com pó, né Com pó de De ferrugem Como é alumínio, né Acaba que a vela enferruja, né E o cabeçote não Por ser de alumínio Então ela vai soltando Esse pó Então saiu muito pesada Vou fazer uma limpeza ali na rosca Vou entrar com a vela nova E botar um pouquinho de óleo na vela, né Descarbonizante Só pra Desengripante Só pra que ela não oxide rápido Né E tá Um pouquinho vermelho ali O A louça, né Talvez por questão de combustível aí Adulterado Mas Tá uma vela razoável, tá Nada de mais Tirando essa questão da rosca pesada Um desgaste Normal aí, né Então vamos entrar com o kit aí Que ele trouxe, né É uma vela Bosch ainda Como eu falei Deixa eu tentar Tirar o LED aqui Uma velazinha da Bosch Aí, ó Tá Provavelmente o original de revisão do carro Olha aqui um pedaço da correia que eu achei Tá Quando eu tirei a capa Caiu um pedaço da correia Ó Pessoal Não é brinquedo não, tá Então vamos lá Aqui, ó Kit de vela NGK Vamos ver aqui qual está correto LFR6BD É, como o carro dele é Flex A diferença do Flex para o gasolina É LFR6B, tá Flex Bicombustível LFR5B gasolina Ok Aqui, ó Tensionador Da correia dentada Peugeot Citroën Acho estranho essa embalagem Porque a Peugeot não fabrica essa embalagem aqui Antiga, tem tempo Tá Mas tá aí 083042 O código do tensionador, né Vamos ver aqui É, tá lá Não, não tá lacrado não, tá Vamos dar um confere aqui Tensionador Vamos botar um LED O que que é aqui? Rolamento É um INA É um rolamento de apoio Não é um tensor não Rolamento INA, pelo que parece, né Então é uma peça A princípio genuína, né Segundo a embalagem aqui As velas Vou até conferir aqui depois direitinho Cuidado com material de internet, hein, pessoal Não sei se é o caso aqui Muita falsificação, hein Vamos ver aqui Parece que tá tudo ok, né LFR6B Bom, é isso aí O cliente trouxe pra gente aplicar, né Garantia, volto a dizer É dele, tá O que é problema com essas peças Ele vai ter que ver com o fornecedor dele Se houver necessidade de trabalhar de novo no carro Será uma nova mão de obra, tá Aqui é o tensor Ele disse que não veio com a embalagem Parece, mas Não lembro muito bem o que ele falou Mas é um tensor litens, tá Vamos ver se eu pego aqui A foco, foco Litens, tá lá A litens eu já tirei muito tensionador original Da primeira troca de correia do C4 O selitens, tá Então é de boa qualidade, sim Japão, rolamento, Japão, tá Rolamento da Koyo, muito bom, tá Essa marca é boa É, vamos lá O que é mais aqui Nós temos uma correia de acessórios Contitec 6PK 1000, tá Tem muito o que mostrar É uma correia Contitec Né E a correia de A correia dentada É uma Daico, né Fica o código aí 153 SP 254 H1 153 SP 254 H1 94905 Tá Citroën C4P4, tá certinho Vamos ver aqui A inscrição da correia, né Opa, caiu Tá aí, ó 94905 Tá É isso aí Correia Daico, né Pera Aqui Então é isso aí Vamos seguindo aí com a montagem, né Vou entrar com uma lavagem aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha aí, ó Tem resto da correia aqui pra baixo também Tá Olha aí Olha o pó Saiu um novelo de lã aí De correia, tá Dá pra ver aí Tem que lavar isso tudo aí Tirar extensionador Tirar tudo, ó Olha só Cara, que loucura, hein Nossa Tem correia pra todo lado aqui E a correia que tá aqui ainda Eu não tirei Olha os fiapos dela se soltando aqui, ó Olha só Ó Correia tá se despedaçando Tá desintegrando, pessoal Acho que esse carro Mais uns mil rodadas aí Arrebentava definitivo, tá Tá vendo, ô Christian Pode jogar na loteria aí Não sei se sobrou sorte pra jogar na loteria Mas aqui, ó E aqui a malha de aço dela já tá solta, ó Ó Isso aqui é a malha de aço Ó Ó Vou puxando, ó Ela vai saindo da correia inteira, ó Olha só Ó Tá vendo a malha de aço dela? Ó Ou fibra, né Não sei exatamente Ó Vou puxando Ela vai se desprendendo É isso aí Vamos lá Vamos tirar essa correia daqui Que tá dando até nervoso de ver isso É O cliente trouxe um O kit, como eu falei, né Tá até ali a Poli V Que ainda vai instalar E ele trouxe esse kit Tá É Comprado aí Provavelmente na internet, né E veio informando aqui Que é o 2.0 16 válvulas Mas 2.0 16 válvulas Existem algumas variações, né Tem o EW10, que é o EW10A Que é o motor do carro dele E o EW10J4, enfim Existem algumas versões aí diferentes Então A polia veio É com uma furação menor, tá O diâmetro interior Da polia de apoio da correia dentada Né Ela veio Diferenciada, né Tá vendo aqui, ó Não sei se dá Eu vou comparar com a peça Original do carro dele, né Vamos ficar claro aqui Deixa eu colocar aqui Olha só Pronto aí, ó Aqui saiu do carro dele Tem um furo maior Essa aqui é menor Então esse aqui é um parafuso Como exemplo, né Tirado de um outro carro Só pra gente conferir Porque a polia dele A polia nova já tá no carro Aqui, ó Ela entra E aqui ela não tem furação, tá Ela deveria ser Nesse diâmetro Pra que entrasse e apertasse Na verdade Tá até maior aqui Por causa da cabeça do parafuso Então eu informei isso a ele Que não vai dar pra utilizar Essa polia que ele trouxe, né E entramos com uma polia nova aí Pra ele Só a polia de apoio, né Então Essa polia que eu forneci Terá a garantia Mas o restante do kit não Ok Então só pra Registrar aí Que realmente a furação Tá menor, ó Então não é questão de furação Só aqui Mas teria que ser um parafuso Com a rosca menor E aí consequentemente Não apertaria no carro E essa é a questão do carro dele Só pra comparação aí Né Então é isso aí Pra embalar direitinho Pra que ele possa ver Com o fornecedor dele aí Correio que o cliente forneceu, né Correio o kit dele aí Correio e tensionador Já tá Tudo fazado O motor Tensionador Devidamente torqueado Com a posição Do ponteiro, né Ali, ó Dá pra ver que ele tá Na posição correta, né E o kit já instalado Devidamente posicionado Com a excreção Virada pro aplicador, né Motor no ponto Dá pra ver aqui a vareta Que a fasagem Da parte de baixo É Instalar a ferramenta Então agora vamos Já torqueado Vamos colocar a polia Inclusive Tá lavado já, né Não sei se deu pra perceber aí Mas já tá tudo lavadinho Tá vendo? Tudo limpo, né Tiramos toda aquela sujeira Deu um trabalho Tirar aquilo Tá tudo limpo aí, ó Pra receber um kit zerado Aí Rodar tranquilo aí Mais 50 mil Que é o que eu recomendo, né Mas é isso aí Vamos colocar agora A polia de volta, né A polia poli-V Pra que enfim A gente possa Virar Fazer o giro no motor aí, né E Conferir o ponto Girar umas 3 a 5 vezes Conferir todos O ponto de novo Com as ferramentas Conferir o tensionador Pra depois a gente poder Montar e dar a partida, né NGK Atualizado, né Essa vela LFR6B-D Que é a vela que o cliente forneceu No motor 2.0 Bicombustível Flex Ela tem um gap de 0.9 Gap é aquilo ali, ó É o espaço entre o pino massa E o eletrodo Tá aí, ó Conferimos as 4 Está certinho Vou mostrar aqui, ó O cálibre De 0.9 Tá Bate perfeitamente aí Então vamos seguindo Com a montagem Eu sempre confiro isso aqui Porque eu já peguei vela amassada Já de fábrica Então vamos seguindo aí Finalizado O serviço Demos algumas voltas 6 voltas aí no motor Né Tá tudo no lugar agora Bobina, vela Vamos dar a primeira partida aqui Acompanhar o funcionamento Pode ligar Show de bola Pressionador lá Bacana Chique Fazendo o trabalho dele ali E o motor sereno No ponto certinho A correia também não andou Tá no lugar Alinhadinha Agora tá show de bola Tá O motor tá pulando um pouquinho Porque tá com suporte Tá sem a posição Do suporte aqui Tá só no Na trave Mas tá Show de bola Parte de baixo Já montada Torqueada Doze quilos Doze quilos Nesse cara aqui Tá Capa tudo torqueadinha Beleza Agora vamos desligar Pra entrar com o restante Da capa correia E finalizar Mostrar A capa Lavadinha Tá Apesar do dano Que ela sofreu aqui Não vai Influenciar no funcionamento Já A inferior também Eu não mostrei Mas tá lavadinha também Inclusive a polia Lavamos tudo Pra que a porreia Não venha fazer barulho Nem nada Então agora Vamos entrar com ela No lugar Tá Finalizar aí O quatro hatch Já tá finalizado Né Serviço aí Troca de correia E o kit de velas Entrou praticamente Com a mesma mão de obra Porque a gente sempre Retira as velas Né Então o cliente já aproveitou Já trouxe um kit NGK Entramos com a correia Com o kit Tirando o tensor A polia A polia De apoio Da correia dentada O restante Ele que trouxe Né Ele não trouxe também O rolamento Do Da Poli V Não sei se a intenção Dele é não trocar Né Mas se bem que ele também Não tá ruim Não tá cheando Nem nada Então tá finalizado Aí Deu uma aquela geral No motor Né O carro por si só Já diz tudo O carro tá muito bem cuidado Né É uma versão 2011 Exclusive com farol direcional E limpador de faróis Né Aqueles bichos Limpador de faróis É O carro tá muito impecável Parabéns aí ao Christian Seguidor do canal até Trouxe o carro Justamente porque Ele disse que na cidade dele Lá Mão de obra Lá nesse nível Que a gente busca Diariamente Alcançar É difícil Ele falou que Não tem encontrado Pessoas que façam Com capricho Como a gente se preocupa Em fazer Né Mas vamos monitorar Aqui rapidamente Né Apesar de não ter influência Nos parâmetros do scanner Não havia nenhuma falha Registrada no módulo de injeção Pelo que conferimos Né Apesar de ser só uma troca de correr A gente confere Lod de injeção O câmbio automático A gente confere Se tem alguma falha A princípio Tudo ok Tá Nesses dois módulos Marcha lenta bacana Bem tranquilo Motor no ponto Né Olha o MAP Que maravilha MAP estável Tranquilo Motor fazado No ponto O carro tá sereno Tá É MAP top Tempo de injeção bacana O carro já começando A esquentar Né Sonda também Primeira sonda bacana Né Tá aí ó Tempo de injeção bacana Sonda lambda Número 1 Pré-catalisador O MAP sereno Tranquilo Tá Variando na formazinha dele Ali Na margem bacana Bem estável Rotação do motor bacana Tá isso aí pessoal Do nosso C4 hatch aí Versão exclusiva 2011 2.0 automático Né O câmbio L4 Ele tem É a versão exclusiva Com limpador de faróis Né O esguicho De limpador de faróis E farol bichanon Direcional O que é bem bacana Eu acho fantástica Essa versão Com o farol direcional É um charme a parte Mesmo no carro Que a Citroën Sabe fazer carro Né Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Finalizado já o serviço Né Troca de correia Aproveitamos e trocamos O kit de vela Tirando a polia de apoio Da correia dentada Né Que nós precisamos entrar Com uma nossa Que nós fornecemos Porque a do cliente Veio errada Eu acredito que tenha vindo Com o motor antigo 2.0 O restante O kit A correia dentada A correia de acessórios O tensionador A correia dentada Da Littens E a Poli V Se a especar mil Da Continental Foi o cliente Que forneceu Não foi trocado O rolamento Da Poli V Tá Ele não nos forneceu Mas o dele Tá bom ainda Não tá chiando Então acredito Que ele não queira trocar Mantivemos o dele mesmo Se tivesse chiando Eu ia dar uma ligada Pra ele Inclusive ele tá vindo Do hotel já Deve tá almoçando Após o nosso almoço Aqui nós vamos reabrir E ele vai vir Descalcar Tá indo Voltar aí pra cidade Dele lá no Rio Então é isso aí pessoal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Tá Deixa eu virar aqui Espero que vocês tenham gostado Se quiser trazer o seu Peugeot O seu Citroën Pra um diagnóstico Pra uma revisão Tá Pra dar uma geral Comprou um carro Que é daquela geral Pra passar cuidado O carro a cada 10 mil Fazer as revisõezinhas São carros que se você For preditivo Nas revisões Se você Se prevenir Nas revisões Mantendo tudo em dia A gente já olha Aquilo que pode vir A dar um problema futuro Um futuro próximo Já vai te orientando A ideia é sempre A gente ter uma parceria Com o cliente É um serviço Um capricho E com essa amizade Nosso cliente Graças a Deus A maioria deles A gente segue Fazendo as revisões Dos carros E se tornando amigos Então se quiser Trazer o seu carro Basta entrar em contato Aqui no WhatsApp Com a Ana Paula Fazer o agendamento Se antecipe ao máximo Fim de ano Por exemplo Dezembro Já faz o agendamento Porque está bem corrido O pessoal tem trago muito Estamos com um carro Aqui de Nilópolis Estamos com um carro De Niterói A galera do Rio Está trazendo mesmo Criaram o caminho Até a gente E agora está todo mundo Seguindo Para fazer um bom serviço E ter uma boa Qualidade de serviço E uma tranquilidade De deixar o carro Aqui com a gente Bem guardado A gente trabalha Com honestidade No seu carro Você vê as peças Que saem A gente faz amostra De fluido Tudo certinho No jeito bacana Porque pessoal Muitos perguntam Poxa Como é que pode Você ter 30 dias de agenda O segredo disso É a honestidade Eu vi um vídeo Do ADG Interessante Sem querer estender o vídeo Mas ele falou Uma coisa interessante Que a grande malandragem A grande malandragem Nesse ramo É ser honesto Então a gente tem seguido Vamos dizer Essa malandragem Que é ser honesto Então é isso aí pessoal Espero que tenha gostado Fica aquele like aí Não se esqueça de se inscrever E clicar no like aí Se gostou E se tiver alguma crítica Pode comentar aí Que se for construtiva A gente vai seguir Tá ok? Um forte abraço E eu vou almoçar Tchau, tchau